o salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela sua vida eu quero estar apresentando a sua vida a Deus para tudo dar certo em sua vida eu vou estar orando por você uma oração milagrosa e poderosa em nome do senhor Jesus nesta oração Deus vai visitar a sua causa Deus vai visitar aquilo que você precisa em sua vida Deus vai te curar Deus vai te visitar Deus vai colocar todo o mal por terra nesta oração em nome do senhor Jesus o milagre vai acontecer em sua vida mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para a sua meditação que se encontra em Isaías capítulo de número 41 versículo de número 10 que diz assim temas porque eu sou contigo não te assombras porque eu sou o teu Deus eu te esforço e te ajudo e te sustento com a Deus ele vai te sustentar Deus ele vai te ajudar em nome do senhor Jesus Deus ele vai te esforçar Deus ele vai te sustentar Deus ele vai te ajudar em nome do senhor Jesus Deus Deus ele vai te causar Deus e Deus ele vai te ajudar emMO do senhor de novo Deus ele vai te ajudar em nome do senhor de novo Deus ele vai trabalhar poderosa com você porque você está medo por que você está assombrado por que você tem medo do que vai acontecer na sua vida Deus ele tem sustenta Deus ele está no controle de ag bows controle da sua vida basta você crer basta você acreditar e confiar em Deus Deus ele está com você até mesmo o esforço que precisa ser seu Deus ele vai te dar ânimo ele vai te ajudar ele vai te poder esforçar Deus ele vai estar sempre com você Deus ele não é homem nem filho do homem para que minta Deus ele vai estar na sua vida Deus ele vai estar na tua casa confie em Deus coloque a sua vida plenamente na mão de Deus e Deus vai abençoar você Deus vai fazer com que as coisas em sua vida de certo tudo que está dando errado tudo que está acontecendo em sua vida de errado vai mudar Deus ele vai fazer um milagre em sua vida Deus vai derramar o seu poder sobre a tua vida não desanime não fique triste não desista dos seus sonhos não tenha medo não tema porque Deus ele vai te ajudar Deus ele vai te sustentar em nome do Senhor Jesus creia em Deus creia no poder e autoridade de Deus sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano Deus Pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença neste momento em concordância que o Senhor visite ó Deus a vida desta pessoa esta pessoa Deus que anda sofrendo esta pessoa Pai que nada dá certo em sua vida esta pessoa Pai que tem sofrido muito em sua vida esta pessoa que não sabe porque as as coisas Deus não está dando certo em sua vida esta pessoa que precisa de algo de ti esta pessoa que clama Pai pela tua misericórdia Pai que no nome do Senhor Jesus que o Senhor Deus vai entrando com teu poder com tua unção que o Senhor Pai vai visitando a vida desta pessoa que o Senhor vá passando Deus sobre a casa desta pessoa, vai tudo aquilo Deus que não tem dado certo sobre a vida desta pessoa, as portas que se fecharam sobre a vida desta pessoa, que o Senhor coloque por terra todo o levante, tudo aquilo Pai que tem trancado, amarrado a vida desta pessoa, caia por terra agora, sai da vida dela agora, tudo Pai que tem colocado dificuldade sobre a vida desta pessoa, que o Senhor Deus tire, arranque Deus através do teu poder, em nome do Senhor Jesus, todo o mal, todo o levante, todo tipo de amarração sobre a vida desta pessoa, cai agora, saia da vida dela agora, em nome do Senhor Jesus, sai, vai embora da vida desta pessoa, Pai, eu te apresento neste momento, esta pessoa, Deus que precisa do milagre, esta pessoa Pai que está doente, esta pessoa que está necessitando de uma cura, esta pessoa, Deus que precisa do milagre em sua vida, esta pessoa que está com a tua saúde debilitada, esta pessoa que está sofrendo, Pai que está sofrendo, Pai que em nome do Senhor Jesus, o Senhor Deus vai passando com teu poder, vai tirando Deus toda a doença, todo o mal, todo o tipo de enfermidade enviada, em nome do Senhor Jesus, sai, enfermidade, doença, dor no corpo desta pessoa, vai embora agora, eu te repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todo o tipo de enfermidade, todo o tipo de doença, sobre a vida desta pessoa, eu repreendo agora, vai saindo, vai pegando tudo o que é seu, vai batendo em retirada agora, em nome do Senhor Jesus, Jesus, todo o tipo de enfermidade, todo o tipo de enfermidade, dor, sobre a vida desta pessoa, eu repreendo agora, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus, Pai, neste momento, eu apresento Deus, a cada pedido de oração, a cada nome colocado aqui nos comentários, Pai, esta pessoa, colocado aqui nos comentários, nada tem dado certo, sobre a vida desta pessoa, esta pessoa, Deus, que as portas se fecharam, na vida dela, esta pessoa, Deus, que está com a vida amarrada, esta pessoa, que está com o seu casamento destruído, em nome do Senhor Jesus, vai passando, Pai, com o teu poder, vai passando, Deus, com o teu unção, vai colocando todo o mal para fora, vai colocando tudo o que impede desta pessoa ser feliz, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, por terra, sai, amarração, impedimento, sobre a vida desta pessoa, vai caindo por terra agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, esta pessoa, Pai, esta pessoa que clama por um ente querido, que está no hospital, esta pessoa, Deus, que pede por um milagre, por aquela pessoa que está no leito de morte, Pai, que o Senhor visite, Deus, este hospital agora, que o Senhor visita, Pai, aquela pessoa no leito, agora, passe, Deus, com o teu poder, com o teu unção, em nome do Senhor Jesus, traga a cura, Deus, traga a solução, para esta doença, para esta enfermidade, Pai, ressuscita, Pai, tire, ó Deus, do leito de morte, em nome do Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos, Deus, e já te agradecemos, crendo na tua glória, no teu poder, Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus, faça, Deus, faça, Deus, a tua restauração completa, sobre a vida desta pessoa, Pai, que o Senhor faça, Deus, com que as coisas dê certo, tudo aquilo que tem pedido, já caiu por terra, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor dê paz, que o Senhor dê alegria, que o Senhor, Deus, traga, Pai, muita paz, muita tranquilidade, para a vida desta pessoa, esta pessoa, Deus, que tem problemas para dormir, que o Senhor visite ela neste momento, trazendo paz, trazendo, Pai, conforto, para a vida dela, em nome do Senhor Jesus, é isso que eu te peço, Deus, e já te agradeço, amém e amém, Deus, Ele é na tua vida, não temas, porque Deus, Ele é contigo, não se espante, não se assuste, porque Deus, Ele te guarda, Deus, Ele te esforça, Deus, Ele te sustenta, lembre disto sempre, Deus, Ele está com você, nos momentos mais difíceis de sua vida, em nome do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários, o seu testemunho, se inscreva aqui no canal, até a próxima oração, Deus te abençoe. Deus te abençoe.